Olá, começa agora o Religar e Conhecimento e Religião. Qual é o sentido da humanização do Logos no processo do conhecimento e na busca da sabedoria? No programa de hoje eu converso com o professor Lúcio Álvaro Marques. Ele é doutor em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ele veio falar sobre filologia e religião. Seja bem-vindo, Lúcio. Prazer recebê-lo aqui no Religar. Muito obrigado. Prazer todo meu. É uma imensa satisfação esse momento de conversa. Obrigado, Lúcio. Aqui no Religar você também pode nos acompanhar pelo canal no YouTube. Basta procurar por Religar e Conhecimento e Religião. Se inscreva no nosso canal, comente os nossos vídeos e compartilhe o Religar e com seus amigos. Lúcio, esse tema pode suscitar uma pergunta. O que é isso? Filologia e religião. Qual é o sentido dessa relação? A religião, como nós sempre pensamos, e é o tema aqui, o Religar, ele está intimamente relacionado com a palavra filologia. Não no sentido que ela tem hoje nos dicionários, mas no sentido clássico de filos e de logia, ou logos. Amor ao logos. E aqui entendendo logos enquanto a figura do Cristo, do Cristo encarnado. Então dizer que a filologia nos aponta para a religião, claro, aponta pelo amor ao logos. Sim. No seu trabalho de investigação lá no mestrado, você fez um mestrado em teologia na Fágio, sobre orientação do Geraldo Demori. Exatamente. E você faz um percurso dessa investigação sobre o logos, que é um tema que atravessa a filosofia grega, antiga, que é um momento da história do pensamento filosófico pelo qual você se interessa bastante. Qual é, então, a compreensão do logos lá na cultura grega? Os pressupostos do pensamento grego fundamentam todo o desenvolvimento no pensamento de origens, mas são completamente distintos. É bom que a gente note que o conceito logos, quando ele surge, o primeiro uso é em Homero, precisamente na Ilida, ele tem o sentido de juntar coisas, recolher, contar, enumerar. Puro e simples. O radical leg, que aparece, tem esse sentido quando eles dizem, vamos juntar os ossos dos nossos companheiros na guerra, vamos enumerar aqueles que morreram, vamos denominar aqueles que estão aqui. E depois que eles fazem todo esse trabalho, a palavra lego é uma das primeiras do radical, que é o brincar, o divertir-se, o atirar coisas à frente. O logos surge, portanto, na compreensão homérica, basicamente em um sentido teórico e de um uso popular. Depois, ele passará por uma grande mudança, que é quando o logos aproxima-se do conceito de Nus, aí em Heráclito e Anaxágoras, sobretudo. E significa o que, exatamente? E aí ele passa a significar aquela capacidade que nós temos de reunir a multiplicidade dentro de uma unidade. De modo simples, quando nós olhamos inúmeras casas em uma cidade, nós vemos que é um bairro. Quando nós olhamos um agrupamento de bairros, dizemos, é uma cidade, é Belo Horizonte. Mas, cada um é uma unidade, cada casa é uma unidade. Essa capacidade de ver o todo e dizer, isto é um conjunto a partir da multiplicidade, esse é o sentido de logos em Heráclito. Um dos sentidos. E depois, ele vai ganhar novos matizes, sobretudo com Aristóteles. Com Aristóteles, nós teremos três sentidos básicos do conceito de logos. E quais seriam esses três conceitos? O primeiro... Três sentidos, não é, você disse? Sim. O primeiro é o sentido do, ó, da expressão que ele usa, logos apodêcticos, ou logos demonstrativo. Aquilo que a ciência faz. A ciência, aqui entendida enquanto filosofia, matemática, música. Essa demonstração rigorosa do conhecimento, o esforço que se faz na academia, isso é logos demonstrativo. Há um segundo sentido, que é o que ele chama de logos semanticós. É o que o poeta faz. O que o poeta diz tem sentido, mas não tem a mesma demonstração científica. Se levamos isto ao laboratório, sabemos, é H2O. Quando o poeta usa a metáfora da água, já não se refere mais a H2O, mas aquele sentido que ele deu. E o terceiro? E o terceiro sentido é o logos apofático, ou apofanticós, que é o sentido que Aristóteles diz. A prece, a oração. A oração tem sentido. Ela transmite um sentido. Mas ela, propriamente, não tem uma demonstração, não é um conhecimento. Sim. Quando eu comecei o programa, eu falei como que a humanização do logos nos ajuda, enfim. Como é que essa expressão logos chega na tradição cristã? E ela tem um lugar muito importante na tradição cristã, não? Sim. Acontece uma verdadeira ruptura com o pensamento grego. Porque se nós considerarmos Homero, Heráclito e Aristóteles, eles estão pensando apenas na dimensão teórica do logos. E no cristianismo, aqui o prólogo do Evangelho de João é fundamental, capítulo 1, verso 14, A expressão, rologos, sarx, e geneto, e o logos se fez carne. É, na verdade, uma mudança de uma compreensão meramente teórica do logos para uma compreensão do logos agora no mundo. Aquele que era o logos que nos permitia ver a multiplicidade e dizer é uma unidade, é uma cidade, o conjunto de casas é um bairro. Agora, ele não é apenas essa capacidade teórica de pensar, mas ele é efetivamente alguém no mundo, é uma pessoa. Essa é a grande mudança. Isso. É uma imanentização ou uma mundanização do conceito. Agora, que esforço o cristianismo teve de fazer para traduzir essa ressignificação do termo lá nos primeiros séculos, se não no início do cristianismo? O esforço foi muito maior do que o que nós imaginamos. Porque, por um lado, havia a tradição grega, e ela foi retomada por muitos santos padres, e, por outros, ela foi rejeitada completamente. Mas, além disso, havia a tradição semita judaica, que era muito forte e que já havia uma compreensão de humanização da sabedoria, com o conceito de roquimar. O que o cristianismo vai fazer é reordenar o sentido do logos grego, o sentido da roquimar hebraica, para formar um conceito capaz de pensar a pessoa do Cristo, e não só pensá-lo como uma pessoa, mas pensá-lo filosoficamente, fazer um discurso maduro para o nosso mundo. O que Pedro diz na primeira carta, capítulo 3, verso 14, é necessário dar as razões da nossa fé. E o que o cristianismo se dispõe nos primeiros séculos de sua existência é exatamente esse esforço teórico de explicar-se para o mundo, tornar o seu anúncio, o seu evangelho, o seu evangelho, compreensível para aquele mundo. E, nesse sentido, o cristianismo nasce no momento de máxima pluralidade, que é da helenização, do judaísmo, e ele começa a significar um discurso verdadeiro, plausível para aquele tempo. Bom, não sem tensões internas nesse exercício, porque parte do cristianismo, inclusive, questionou esse tipo de tradução, essa posição teórica. Quem sabe a gente comece o segundo bloco por aí. Exatamente. Ok, vou chamar o intervalo, então a gente continua a nossa conversa. O Religari vai fazer o intervalo, voltamos já.